Olá, meu nome é Wesley Almeida, sou estudante de farmácia aqui da Universidade Federal da Bahia e vou apresentar para vocês o trabalho de iniciação científica intitulado A prevalência da infecção com o estrangeiro de acelerado e com a HLV em residentes do assentamento Zumbido Palmares, Bahia de Camamu, Bahia sob orientação da professora doutora Nathim Mato Soares O estrangeiro de acelerado é o principal agente geológico da Estaguardia Zulmana doença que acomete principalmente as regiões em desenvolvimento e subdesenvolvida Essa infecção, ela se usa de forma crônica, sintomática na maioria dos indivíduos acometidos e quando sintomática, os pacientes usualmente apresentam problemas gastrointestinais, respiratórios e ou dermatológicos No entanto, indivíduos imunocomprometidos, como pela infecção pelo vírus Z, infotrópico humano tipo 1, HLV1 há um aumento da sensibilidade a fases mais graves da infecção, como a hiperinfecção e ou disseminação A co-infecção com HLV, ela provoca um desequilíbrio da resposta imunológica protetora contra o parasito o que leva a quadros medrais da infecção e uma baixa resposta terapêutica e um alto índice de fatalidade Esse estudo, ele teve início com dados obtidos de uma família atendida no centro de HLV da Bahiana onde um membro dessa família estava com um quadro de hiperinfecção Este relato de caso foi publicado no The American Society of Tropical Medicine and Gain onde foi possível observar, identificar, larvas, rabiditóides, larvas, filarióides, ovos de estandróides acercorales penas partogenéticas nesse indivíduo Então, o objetivo deste estudo é analisar a frequência da infecção por estandróides acercorales e de outros parasitos e a frequência por HLV nos indivíduos residentes negros assentamentos No assentamento do Zumbi do Palmares, ele fica localizado no município de Camamu no litoral sul da Bahia, a 335 quilômetros da capital, Salvador Esse assentamento é composto por 250 indivíduos e um total de 212 aceitaram participar do estudo É possível perceber através dessas imagens que trata-se de um assentamento onde esses indivíduos vivem em condições carentes eles não têm uma rede de esbolo, nem água potável, realmente nada Muitas casas desses assentamentos são construídas de tábuas os indivíduos não tratam nem filtrar água antes de beber e a maioria dos indivíduos são trabalhadores rurais todos os indivíduos são trabalhadores rurais e a maioria vive com até meio salário mínimo por pessoa Através de várias metodologias parasitológicas Encontramos que 28,3% dos indivíduos estavam monoparasitados 21,2% estavam biparasitados e 22,7% estavam poliparasitados Nos aumentos mais frequentes foram os rurais rurais seguidos pelo ácido rurais rurais, rurais rurais, rurais rurais, rurais rurais, rurais rurais e rurais rurais O teste de HLV demonstrou uma positividade de 8,4% dos indivíduos ou seja, um total de 18% dos 212% 17 desses indivíduos que eram positivos para o HLV eles pertencem à mesma família demonstrando que a infecção pelo HLV está centrada mais em uma família Desses indivíduos positivos para o HLV 44,4% estavam infectados por ácido rurais 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 e rurais rurais seguido pelo interópolis rurais 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 com 27,7% antelostomídeo com 22,2% e a frequência da infecção desses indivíduos com HLV pela infecção de óleo rurais rurais foi de 16,6% Foi realizado com os indivíduos desse atentamento uma oficina sobre saúde e educação com palestras sobre infecções intestinais e medidas de prevenção com as crianças foram feitas jogos educacionais e com os adultos foram realizados palestras sobre doenças excepcionalmente transmitíveis As infecções parasitárias são fatores de impacto negativo na avaliação da saúde e das condições sanitárias da população A elevada prevalência dos entreparadentos neste estudo reflete os fatores socioeconômicos, educacionais condições sanitárias inexistentes dessa população além do trabalho rural dos indivíduos desse atentamento Este trabalho continua com o atentamento dos indivíduos parasitados e queria agradecer ao Instituto, a Fiocruz, a Baiana e aqui está a equipe responsável pela realização deste trabalho Muito obrigado